Vibe Mundial FM 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 mas como é que você vai saber, você está em sintonia com a vida, você está em sintonia com o amor, você está em sintonia com os teus mentores, protetores, ou seja, você está em sintonia com a vida. Por isso que você anda entrando numa empresa e sai da empresa, e agora, gente, com toda essa nova tecnologia, essa pandemia, é por isso que você faz contrato, contrato não dá certo. Por isso que você entra em contato com as pessoas e, de repente, manda currículo, e nada acontece. É por isso que, de repente, você anda aí num shopping, mesmo nos horários possíveis, flexíveis, para que você possa andar, e você tem a impressão que as pessoas estão te olhando esquisito ou simplesmente estão se afastando de você. É, gente, é assim mesmo. Quando o campo vibracional anda negativado, gente, a gente só acaba trazendo para o nosso convívio energias negativas. Primeiro vem aquele monte de energias elementais, vibracionais. É, elementais. Tem que falar do elemental, que muita gente parece que caiu de moda. Ninguém mais fala dos elementais, coitadinho dos elementais. Você ouve falar de elementais através de campos vibracionais, através de miasmas, de amebas espirituais. Mas, ou seja, os trolls, aqueles espíritos danadinhos, que também são chamados de pottergeights, eles, às vezes, não precisam te fazer uma bagunça na sua casa, como nos filmes hollywoodianos, mas ele faz uma bagunça na sua vida. E, de repente, você quer dizer sim para a pessoa amada e você diz não. E fala, por que eu disse não? O que aconteceu? O que está acontecendo? E, de repente, você está sempre na hora errada, no lugar errado. Não acontece isso? Preste atenção. E, ainda mais, se você for sensitivo e já sabe que é sensitivo, se você for um médium, que já sabe que é médium, se você tiver algum desenvolvimento psíquico, de repente, você começa a olhar ali para os números, parece que eles estão sempre se repetindo. Você olha, de repente, para o relógio e está lá. 13, 13, 2, 2. Ou seja, de repente, você olha para uma placa, parece que os números estão te perseguindo. E sabe quando você começa a ter sonhos recorrentes? Então, uma noite você sonha com o campo verde. Daí, na outra noite, de repente, você sonha com uma praça, mas que está lá, o campo verde. Ora, o teu inconsciente e teus mentores espirituais estão lá te dando feedback. Estão falando, olha, fique atento. Está te faltando esta paz. Está te faltando esta harmonia. E, por isso, a tua mente fica buscando sinais. A sua capacidade cognitiva fica buscando elementos formativos para que você possa se equilibrar. Não é interessante, gente? Não é legal? Muito legal, né? E o que o bruxo faz? O que o mago faz? O que o magista faz? Ele simplesmente manipula tudo isso. Às vezes, de forma natural, sem estudar, sem nada. Eu comecei muito cedo. Comecei criança. Parou o desgosto do meu pai evangélico, mas estava lá o Elias fazendo previsões e vendo coisas, e falando coisas e dando certo. E ficando acordado desde pequenininho à noite, vendo o vulto aqui, a entidade ali, o pior é que eu falava e dava certo. Eu acho que eles preferiam que eu estivesse bem louco mesmo, porque quando você está doido, daí só você vê e não dá nada certo para ninguém, né? Mas não é legal isso, gente? É muito legal. É muito legal você adquirir conhecimento, é muito legal você, todos os dias, saber que nada sabe. Porque, gente, é um vasto, é um mundo enorme de conhecimentos. Então, você vai buscando, você vai estudando, você estuda um tarô, e daí você estuda outro tarô, e outro tarô, e outro tarô. E dentro do tarô, você estuda uma série de conjuntos de símbolos. Então, um conjunto de números, e você estuda a numerologia, vai para a numerologia pitagórica, e vai para a numerologia cabalística, e você vai para a numerologia chinesa, que tem uma outra configuração. E daí, você começa a ver uma série de significações para isso, e, de repente, você começa a perceber as cores, e as cores de cada carta, de cada baralho, te trazem uma série de informações. E daí, isso vai te alimentando. E, olha, gente, isso também vai te vivificando. Isso vai dando significação para a sua vida. Porque chega num determinado momento, que depois que você se aprimorou, se aprofundou, mas com verdade, você tem que fazer isso de verdade mesmo. A partir do momento que você vai fazendo isso, você vai ampliando os seus horizontes. A sua mente vai se ampliando. Você vai conseguindo perceber muito mais a vida. E, de repente, você começa a ver o tarô sem o tarô. E, de repente, você começa a fazer a numerologia sem os números. E, de repente, uma série de conhecimentos começam a vir. Bom, gente, eu também estou aqui hoje com um baralho que criei lá em 93, que é o tarô do inconsciente, baseado nos simbolismos universais. Então, serve para todos os povos. E, daí, trouxe também um tarô muito interessante, antigo, aqui no Brasil, lançado pela Palas, que é o tarô dos orixás, porém ligado à santeria. Olha que legal, gente. Daí tem tudo que vocês gostam, né? Porque tem o Zegum aqui pelo meio também, tem orixá. Tem um pouco de tudo. E trouxe o Opeleifá. Então, o tempo está voando. O tempo está passando muito rapidamente. Então, já deixa eu passar. Vou passar agora um telefone meu. E, daqui a pouquinho, eu já atendo as pessoas. Já tem alguém na linha. Já vou atender, hein? Olha, gente, você que quer marcar consulta com Elias, você que, de repente, precisa de abrir caminhos, então, anote o telefone e ligue. 11-2831-0633, 2831-0633, também 974-737269, 974-737269 e WhatsApp 99747-8673. 99747-8673. E bora lá para atendermos a pessoa que já está na linha do telefone do ouvinte aqui da Rádio Vibe Mundial FM. Alô, com quem falo? Alô, Marília. Boa tarde, Elias. Oi, Maria. Você é de que local, Maria? Santo André, Marília. Marília. Marília de Santo André. Sim. Minha amiga, qual sua pergunta? Ah, eu adorei a introdução do programa e tem muito a ver com o que eu estou passando. Eu queria fazer uma pergunta no profissional. Eu estou trabalhando, né? Até mudei de setor recentemente, vai fazer dois meses. Mas eu queria, assim, saber, né? Porque eu ainda estou com uma dificuldade de me ambientar. Então, eu queria saber se tem algo me atrapalhando, o que eu posso fazer. Olha, Marília, eu falando com você aqui, eu vou falando com você e vou vendo uma esfinge. Ou seja, eu estou vendo o seu corpo com uma luz muito verde, muito esverdeada. Isso mostra o seguinte, a tua aura está muito verde. Muita gente fala, opa, que legal, né? Estou verde. Ai, que bom, dinheiro, dólar, né? Mas não, minha amiga. O problema é que você está muito perfeccionista. Veja, essa aura está verde há três anos. O problema é que nesses três anos você está muito perfeccionista, muito metódica em tudo. Isso está te atrapalhando. Então, em todos os relacionamentos. Você está me falando do emprego? Então, perceba que você está muito chata. Ai, meu Deus. Então, mas vamos lidar com isso? Precisaria de cuidar. Se você puder, eu gostaria que você fizesse uma consulta para eu poder te ensinar várias técnicas. Mas como não dá tempo aqui pelo rádio, eu já vou passar um help assim para te ajudar, tá bom? Tá bom. Então, uma das coisas... Eu vou passar um banho que é mais fácil, gente. Tá? É mais fácil que mentalizado, que fazer uma série de coisas. Mas depois você entra em contato. Você vai tomar um banho com folha de fumo. Se você... Aí em Santo André é mais fácil de conseguir folha de fumo. Sabe fumo verde? Aquela folha verde? E fumo. Isso. Se você não conseguir, tudo bem. Daí você usa o fumo mesmo já, o marronzinho lá já, né? O seco. Mas você vai fazer o banho com um pouco de fumo ou uma folha de fumo. Um pouquinho de mel. E você vai colocar uma água ardente. Como a questão é de trabalho, dinheiro, você põe um pouquinho de rum. Daí não precisa comprar um litrão grande não, como você está começando. Tudo. Compra uma garrafinha pequenininha, está de bom tamanho. Você vai fazer ali o banho. Coloca uns dois litros de água. Coloca ferve tudo isso, tá? Põe um pouquinho da bebida, coa, tá? E esse banho você vai tomar do pescoço para baixo. Não vai lavar a cabeça. É do pescoço para baixo. Tá? E você vai tomar, sim, quando você for ficar em casa. Então, lá para a noite, quando você não vai sair mais. Tá? Então, você toma seu banho normal de higiene. E toma o banho do pescoço para baixo. E três dias seguidos. Tá? E mentaliza prosperidade, abundância, acumulação, dinheiro, sorte. Todas as coisas boas. E seria interessante você entrar em contato, porque tem um orixá que está assim, doidinho para te ajudar há muitos anos, há muitas décadas, e você nem tchum para ele. Ai, ai. Que é o Osan. O Osan é o senhor, assim, da magia, do dinheiro. Está querendo te ajudar, então daí você entra em contato, tá bom? Tá bom, Elias. Olha, um abração. Um abração. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E em mim A rádio que muda a sua vida